Olha a Finesa das pessoas, olha essa gata, que saudade que eu tava dessa gata, gente. Essa gata mais linda, essa minha irmã maravilhosa. Você me abandona, você me troca. Eu morro de saudade, olha só que esse louco. Você me troca por essas coisas muito boas. Que dia, olha o que, gente. Você me troca por cachaça. Maraísa, tá repreendido. Tá repreendido, menina. Gente, olha só. Me ama. Você ainda deixa essas coisas mundanas tomar o meu espaço. Irmã, manda beijo pra 52 mil, 54 mil, gente. Você tô falando essas coisas? É, e você falando ao vivo. Oi, gente. É que ela não sabia que tava ao vivo. Pegador pra mim? Por favor. Meu Deus. Quanta gente na live, Maraísa? Quê? Olha aqui. 60 mil pessoas, meu Deus do céu. Gente, hoje nós estamos aqui pra fazer o show pro Hospital Câncer de Barretes, né, Mara? Hospital do Amor. Olha que alegria, que honra hoje. E é um tributo a Marília, né? Vai ser lindo hoje, incrível, né? Poder ajudar outras pessoas. Que filtro é esse, pai? Ai, meu Deus, mexe aí. Tá bom, não. Vou tirar a máscara aqui. Agora vai. Agora vai. Gente, vou te falar, 2022 começou com grandes emoções, né? A Mayara já começou passando susto em nós. Olha, eu quero agradecer. Quero agradecer a preocupação de todos vocês. Ontem, vocês devem ter visto hoje aí nas notícias. Ontem, eu passei um sustinho num voo. A gente foi pegar um voo de navegantes pra São Paulo à noite. E entrou um pássaro na turbina, né? Mas aí a gente desceu em Floripa. Graças a Deus deu tudo certo. Realmente foi um susto, assim. Mas Deus é bom demais, né? A gente... Quero agradecer a todo mundo que ficou pela preocupação, né? Quero mandar um beijo especial aí pra todos os nossos fãs que ficaram nas orações. Muita gente hoje perguntando como tinha sido. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho. Mas vai dar tudo certo. Deus sabe de todas as coisas aí. E hoje nós estamos aqui no Hospital do Amor. Hoje nós estamos fazendo um show pro Hospital do Câncer de Barreto. Aqui em Barreto. Aqui em Barreto. Daqui a pouquinho a gente tá no palco. Estamos muito felizes e vamos com tudo, gente. 2022 começou e é isso. Vamos pra cima. Um beijo. Obrigada mais uma vez pelo carinho. A gente ama vocês. Obrigada aos nossos fãs. Obrigada a todo mundo. Obrigada Brasil pela torcida aí. A gente ama vocês, viu? Fica com Deus. Tá tudo certo. É tudo certo. Tava comendo churros, né? Maraísa. Tava comendo churros. Não, eu procurava. Eu procurava caçando a Mayara também. Eu falei, gente, é porque ela tinha me avisado e eu buguei na hora. Aí saiu a notícia e eu buguei, né? Falei, gente. Mas deu tudo certo, né? Aí fui procurar nos stories da Mayara onde tá a Mayara. A Mayara tinha acabado de postar um churros. Eu falei, o Brasil inteiro procurando a menina. A menina me posta um churros. Ô, gente. Eu quero agradecer mais uma vez o carinho de vocês. Obrigada, viu? Agora nós vamos trabalhar. Hoje vamos aqui ajudar o Hospital do Câncer de Barretos. Vamos fazer um show aqui super especial. Vamos trabalhar. E 2022 vem com tudo. Venem, me que nós tá aí. Obrigada pelo carinho, gente. Amamos vocês. Passando aqui só pra agradecer mesmo o carinho. E dizer mais uma vez que a gente ama vocês. A gente ama vocês. Beijo.